Loqueta Music, os melhores lançamentos. Sou criminoso e o romance não dá, safada. Mas se tu quiser um lance, foda de traficante. Vamos lá pro beco, vai te mostrar. Vai tomar botada, sou catia braba. Muito concentrada, tu esfaixa. Vai tomar botada, sequência macabra. Leitinho na cara, safada. Vai tomar botada, sou catia braba. Muito concentrada, tu esfaixa. Vai tomar botada, sequência macabra. Leitinho na cara, safada. Vai tomar botada, sequência macabra. Leitinho na cara, safada. Vai tomar botada, sou catia braba. Sony na Beatty, anda pra elas. Vai tomar botada, sequência macabra. Leitinho na cara, safada. Ela gosta mesmo de sarrar no vida louca Com o pente alongado eu vou tacar nessa cachorra Brota na minha treta que eu vou te deixar louca DL dando tapa nesse tempo um tacar Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso E o romance não dá safada Mas se tu quiser um lance foda de traficante Vamos lá pro beco, pai te mostra Vai tomar botada, sou gatinha brava Tento com essa entrada dos fãs já Vai tomar botada, sequência macabra Litinho na cara, safada Vai tomar botada, sou gatinha brava Muito concentrada dos fãs já Vai tomar botada, sequência macabra Litinho na cara, safada Vai tomar batada, safada Vai tomar botada, sequência macabra Litinho na cara, safada Legenda por Sônia Ruberti